e boa tarde galerinha fazer um vídeo para vocês bem rapidinho aqui ó um vídeo que muitos e muitos não ensina muitos e muitos não fala a verdade e não mostra ó esse enxerto aqui é de uma branca dobrada muito linda esse enxerto aqui esse enxerto aqui que tá brotando também ó todos eles estão brotando estão vendo esse esse e esse essas três mudinha galera tem de 90 a 100 dias ó esses três cavalinhos de 90 a 100 dias esse cavalo aqui galera já tem uns 120 dias ó ó esse daqui também tem 90 dias ó e olha aqui ó outro com 90 a 100 dias olha aí ó o enxerto brotando e aqui é cavalo de um ano tá cavalo de um ano com enxerto uma branca dobrada também e aqui um cavalo de um ano e meio ó uma branca dobrada também então é isso que eu quero mostrar para vocês galera olha isso ó não tem não tem essa não tem você quer fazer enxerto pessoal você pode fazer enxerto ó tem outro aqui enxerto aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui ó a branca também tá vendo aqui eu fiz no plastiquinho esses aqui eu fiz com cola cola instantânea esse no plastiquinho esse no plastiquinho cola instantânea cola instantânea cola instantânea cola instantânea cola instantânea ó e no plástico lá porque é cola instantânea galera é super bom tem cola super bom tem cola super bom esse outro tipo de cola esse aqui já são enxerto que eu fiz nessa mesma idade também mas olha como é que já evoluiu tá é tá tudo bonitinho só que é que nem eu eu falo para o pessoal a galera eu saquei isso aqui ó tá dando a doença lá como é que eu esqueço o nome da danada mas esse aqui é passar aí um um óleo aquele óleo de comer uma colher de sopa mais uma colher de de detergente e 500ml de água a gente tá bem passar já era tá ó ó esse aqui é um fungo galera mas é o de menos isso aqui é uma ts11 ó soltando o botão um l14 que a negra soltando o botão e ela tá mais indo enxerto entendeu aqui ó enxertinho de 90 dias ó e não tem nem isso viu galera não tem nem isso ó pega pessoal é o jeito o método mais simples que eu uso aqui para para você ter resultado rápido 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 e conforme ela vai crescendo ela vai formando ó vai crescendo já tá com enxerto da cor que você quiser ok as mudinhas que eu tenho novinha aqui ó todo para fazer enxerto ó isso aqui é tudo mudinha simples todo para enxerto vamos fazer enxerto nessas mudinhas as mudas vai ser tudo vermelha tá pessoal tem muita gente que pedindo da vermelha minha e essa daqui é uma amarela tá amarela dobrada muito bonita e o restante aqui são brancas dobradas e é até 21 que amarela matizada né e aqui a negra né que é ali 14 negra durante uns 3 4 dias depois ela fica avermelhada né mas é isso aí pessoal esse é o pulo do gato e esse é a coisa simples de você pessoal geralmente não vai não acredita olha isso olha só o tamanho da mudinha ó enxertada ó enxerto top tá é isso aí e quem com deus tchau obrigado e aí